Bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui do canal Roteiro da Vida, sou eu o Caio Só adivinei um pouco o som de fundo, que é a trilha cenoura que eu uso do site, que eu uso, que é 24 horas, 7 dias por semana, tá offline E eu peguei de um outro canal que eu acho bacana, só que é rock pesado, ou post-rock na verdade Não é muito, mas é mais barulhento, e eu não sei como é que tá E também da direita autoral, então provavelmente esse vídeo aqui não vai ser monetizado nem bem, não coligo pra isso Mas se pudesse ter monetização esse vídeo aqui rodava, porque é direita autoral que não tira o canal, não tira o vídeo, nem nada, mas dá uns bugs, né É meio turbo, não chega a ser algo agressivo, se eu não me engano Quando eu testei não era agressivo Testei e tal, gravei algumas horas fora do PC, deixei gravando e depois eu fiz uns testes De fato não dava strike no vídeo, mas, é bom, dá direito autoral Faz sentido, logicamente, é música autoral, né De todo modo, no outro não dá, ou no que eu uso normalmente não dá direito Mas o tema do vídeo de hoje, aliás, é o FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal Com uma conversa aberta sobre uma dificuldade muito grande Que é o controle, por assim dizer, não é bem o controle, é a palavra péssima, mas O direcionamento do seu ego, sabe O como você direciona a sua identidade na sua... Nas suas afinidades, nos vínculos que você tem E o quanto esses vínculos excluem a diferença, tá Isso explicando também um evento que aconteceu comigo E debatendo um pouco esse evento E também usando isso como ponto de fuga Pra conversar sobre essa fronteira do ego Essa fronteira da identidade Onde a diversidade, ela não pode se expressar como ela é Vou falar do evento já que é mais fácil, né Porque ele já dá uma base pra conseguir elaborar o vídeo, talvez Ou elaborar o raciocínio Eu tava conversando, né, de boa, assim, como eu sou eu mesmo, né Só que quando eu converso com as pessoas, eu evito ser eu mesmo o tempo inteiro Porque se eu for eu mesmo o tempo inteiro, eu sou muito sério Então, a pessoa me fala, vamos conversar sobre algum assunto Eu converso com o assunto, sobre o assunto de maneira séria E quando eu falo que eu tô conversando de maneira séria, eu não tô brincando Eu sou sério mesmo, tá Mesmo sendo senso comum, mesmo sendo banalidade, mesmo sendo dia a dia Eu levo a sério, eu não consigo brincar muito Eu sou... É que normalmente quando a gente interage com as pessoas Pra não ter atrito, ter uma pacificação, ter uma espécie de tolerância A gente fica pisando em ovos Não no sentido de pisar em ovos de verdade, mas no sentido de No sentido de não conversar profundamente A gente sempre tá no superficial, com opiniões preconceitosas Com opiniões rasas Só que isso vira um hábito, tá Isso vira um hábito, isso vira uma mania Eu tô conversando no trabalho com os meus colegas Eu não vou explicar a minha intimidade pros colegas Eu não vou explicar a minha visão de mundo contando da minha vida Contando da minha adolescência, contando do outro trabalho, contando da faculdade Eu vou fazer a conversa fluir E a conversa fluir é falar sobre obviedades, tolices, tosquices É small talk que fala, small talk O small talk me entedia profundamente Eu sou péssimo pra fazer small talk Péssimo Mas muito, muito ruim mesmo Todo assunto que eu começo, geralmente eu termino em uma espécie de busca por Filosófica por profundidade É surreal, é assim que eu funciono Small talk me cansa Eu tenho pouca tolerância a small talk Então eu tenho pouca tolerância a socialização Que é o que todo mundo faz, socializar Então banalidades e tosquices não me atraem Só que eu tava conversando com uma pessoa E conversa de Discord ou de WhatsApp Não tem como você ser muito profundo porque as pessoas não permitem Se você é profundo, a conversa morre Não é que nem conversa pessoal onde você consegue forçar o interlocutor a aprofundar Forçar o interlocutor a virar refém do seu monólogo Porque você vira refém do monólogo alheio o tempo inteiro A pessoa vai falando, aí monologando E você não tá nem aí Você começa a delirar, a olhar pra parede, a pensar no seu cachorro E desliga, né? Você desliga em conversas pessoais Conversas de WhatsApp ou de Instagram ou de Discord Ou de internet como um todo É muito mais fácil você não responder Ou responde de maneira completamente broxante E corta completamente a vibe da conversa Eu percebi isso nas conversas de internet Conversa de internet é fácil você menosprezar a elaboração intelectual alheia É fácil você menosprezar a identidade argumentativa alheia É fácil de você ser preconceituoso ou arrogante Ou fácil de você ser egocêntrico Sem levar em consideração o debate, a ideia, a profundidade da conversa Eu percebi isso nesses dias Porque uma pessoa se dispôs a conversar small talk E aguentar o máximo possível essa conversa E aturando as minhas elaborações mais expansivas sérias Toda vez que eu expandia pra alguma coisa séria Dava uma triangulada Dava balão e caia fora A pessoa, não Ela dava balão e caia fora Dava balão e caia fora Então eu tava conversando Aí eu começava a engrenar no negócio Começava a ficar interessante A pessoa dava balão e caia fora Aí num belo dia No meio da conversa Por alguns motivos aleatórios ali De eu ter debatido coisas sérias Em relação a um assunto que pegou no calo A pessoa ficou puta Porque eu tava sendo Qual que era a palavra que ela usou? Racional demais Racionalizando uma conversa banal E ela usou esse termo Eu Ué Mas o que eu fiz? Eu fui ver E de fato eu comecei a intrincar a conversa Eu comecei a trazer elementos Simplistas Uma palavra É analisar isso um pouco mais a fundo O que é o que eu faço com a conversa? E a pessoa olhou E falou Cara, eu não consigo conversar nesse nível Não sei se foi esse tipo de argumento que ela teve Ou eu não quero conversar nessa porcaria de nível Eu não quero conversar com esse tipo de atmosfera E ela começou a agredir a conversa Mas não agrediu só a conversa Começou a agredir o interlocutor Porque não era mais o argumento Das ideias que a gente tava debatendo As ideias não eram importantes mais Porque as ideias eram Elaborações ali Subjetivas do De cada interlocutor Tô tentando regular aqui o som De vez em quando ele fica muito alto Eu não sei como é que tá o som Mas enfim Não era mais a ideia do interlocutor O interlocutor debatendo com a sua expressividade Junto as ideias e palavras E conceitos elaborados Que podem ser debatidos Mas sim o interlocutor em si Eu era o cara que tava deixando complexo demais a conversa E tava chato Chegou ao ponto da pessoa falar Que não era apenas chato É insuportável É insuportável Isso é Usou um termo aliás É Foi um termo ofensivo Meio ofensivo Não era bem insuportável Não era bem chato Era um porre Tá um porre A conversa tá um porre Aí eu Mas por que que tá um porre Porque você só leva sério demais É pra conversar normal Tira a sua Ela chegou a falar Tira a sua A sua personalidade O seu véu de professor E conversa como gente Algo do gênero Conversa Conversa normal Assim Não fica dando essas ideias De racionalidade Não fica levando a conversa Pra esse lado Eu Eu me senti ofendido Por que eu me senti ofendido? Porque eu não tava fazendo ali Pra menosprezar a pessoa Tava debatendo ideias Eu sempre debato ideias Claro que debater ideias Tem a ver também Com como as pessoas Interpretam as ideias E tem a ver com o ego individual E com a identidade individual É claro Por tabela Mas Eu fui Agredido De um ângulo muito interessante E eu até Paguei um pau Pra isso Depois eu falo Da elaboração Que eu paguei um pau Mas foi um ângulo Muito interessante De que Você é um bosta Porque você pensa Você é um bosta Porque tá racionalizando as ideias É um bosta Porque tá aprofundando Uma conversa Que você deveria E tá conversando De maneira rasa Essa foi mais ou menos A síntese do negócio E eu E pela primeira vez na vida Acho que isso aconteceu comigo Eu nunca tinha acontecido De eu estar elaborando Uma conversa A pessoa Argumentar contra mim Porque a conversa Tava muito difícil pra ela Tava difícil Porque toda vez Porque toda vez que eu jogava Conversa um pouco mais A sério A pessoa triangulava Dava balão Porque a pessoa não consegue Não tem autoestima Não tem autoconfiança Isso eu percebo na pessoa mesmo Pra manter uma conversa Onde ela consiga argumentar Nesse nível Então o nível Tava muito alto Literalmente o nível Tava muito alto E eu não baixo o nível Porque eu gosto De conversar do meu jeito Eu sou sincerão E por não baixar o nível Com o aluno mesmo Eu não baixo o nível Eu fico fazendo metáfora Eu fico tentando me comunicar O tempo inteiro Eu tento me comunicar Presencialmente Você vê que a pessoa Não entendeu porra nenhuma Então você tenta Comunicar de novo De novo De novo Como é online Não tem como você saber Se a pessoa não entendeu Ou não E a pessoa só pode saber Se você só vai saber Se ela entendeu Se ela debater com você Só que a pessoa não debatia Então supunha Que ela não queria Conversar sobre o assunto Mas ao mesmo tempo Não era apenas não debater Porque não queria conversar Sobre o assunto Era não debater Porque não tinha nível Para debater E nisso Vai machucando a pessoa Você vai conversando Com ela E vai machucando a pessoa E esse é um dos motivos Das conversas online Comigo em geral E eu descobri isso agora Já tinha uma tendência A entender isso Desse modo Mas agora eu tenho provas Fixas e concretas Pelo menos Nessa conversa pontual De que conversar comigo É muito irritante Porque eu sou uma conversa Ou uma linguagem Ou um vínculo De valor Ou um vínculo De intelectualidade Um direcionamento intelectual Que é nocivo E tóxico Para as pessoas Eu sou tóxico Eu sou tóxico A culpa não é delas A culpa é que eu sou tóxico A minha cultura O meu modo de entender as coisas A minha abordagem Sobre os assuntos É tóxica E não apenas com pessoas Que não tem autoestima Ou autoconfiança Com amigos Que tem o mesmo nível A mesma formação Que eu Eu sou tóxico Nas conversas Com pessoas Que tem a mesma formação Que eu E eu sou uma pessoa Que agora eu sei 100% Por que que eu não consigo Conversar com as pessoas Além de eu ser antissocial É claro E fobias sociais E outras coisas O meu modo de expressar A minha identidade O meu modo de expressar O meu intelecto É desgastante É corrosivo É tóxico Eu faço mal Para todos que estão ao meu redor Coletivamente não É dialogando Dialogando assim Principalmente Sem ser presencialmente Porque presencialmente Ainda você consegue dialogar comigo Você tem ali Ali o assunto Vamos debater Eu posso modular A minha arrogância Modular o meu ego Mas Quando eu estou debatendo online Eu vou propor a minha ideia Propor a minha interpretação E eu não estou nem aí Se você não consegue reputar Eu não estou nem aí Se você não consegue ter nível Ou se você tiver nível Eu vou continuar batendo E brigando Eu vou continuar debatendo Ao ponto onde a gente vai Se destruir mutuamente Porque Não é pelas pessoas É pelas ideias E as ideias Eu quero debater E diversas vezes Eu peguei pessoas Extremamente inteligentes Para conversar Que deram conversas Extremamente incríveis Mas ao mesmo tempo Extremamente dolorosas Porque por mais Que a gente chegasse Em conclusões Ou elaborações Em debates Em consensos Ou dissensos Algumas coisas A gente concordava Ou discordava Em outras Mesmo nesse âmbito De debate Sempre tinha muito Ressentimento Eu não guardo Ressentimento Eu vou lá e converso De novo Mas por ser uma coisa Recorrente Constante Gera desgaste Gera desgaste Aí as amizades Vão perdendo A conexão E aí eu Agora entendi Por que uma amiga minha Que eu gostava Para caramba Não consegue Ficar perto de mim Porque eu sou Cansativo Eu sou cansativo Eu sou divertido Quando você está Afim de explorar Ideias novas Quando você está Afim de brincar Com o mundo Externo Brincar com coisas Mas eu faço Isso o tempo inteiro Então eu saturo Você Eu asfixio Você Eu sou cansativo Eu não consigo Controlar E ser menos sério Eu não estou Criticando a pessoa Que falou Que eu era um Porre Eu sou um porre Eu afirmo isso Eu sou um porre Até que nos vídeos Que eu faço Para o canal Eu medio de vídeos De AF Ou de FV Ou mesmo análise De anime Anime é mais tranquilo Em geral É Eu sou um porre Eu fico analisando Coisas e pensando Em coisas que O tempo inteiro Eu estou Asfixiando A mim mesmo Mas eu não ligo Porque eu estou nem aí Mas os outros Não aguentam Os outros não aguentam Esse tipo de nível De constante Peso atmosférico Digamos assim Peso climático É uma É opressivo demais E agora eu entendi Por que que eu não consigo Conversar com as pessoas Intelectualmente Porque As relações não duram Eu sou cansativo Todas as relações E é por isso que eu sou solitário Também Não tem como não ser Esse foi um dos Insights que eu tive Outro insight que eu tive Que foi meio triste Foi que Eu fui obrigado Eu fui convidado Literalmente convidado Ou você conversa Normal Ou vai pra puta que pariu Então Eu fui o outro Que foi negado Mas não fui negado Porque eu estou ali Menosprezando alguém Porque eu estou Comentando violência Eu fui negado Porque eu estou Elaborando as coisas De maneira mais Individual Por assim dizer Eu estou Elaborando elas De maneira Talvez profunda Talvez mais crítica Talvez mais analítica Eu comecei a ser crítico Contra sedentarismo Porque sedentarismo Pode ter várias Interpretações E eu peguei muito leve Mas muito leve Mas isso já era um gatilho Que já estava Numa cicatriz Num sangramento Que gerou uma raiva Reincidente E fez a pessoa explodir Porque a pessoa já estava irritada Ela já estava ofendida Ela já estava Se sentindo Enfraquecida Talvez Ou Com a baixa autoestima Ela estava se sentindo Fraca na conversa Isso foi estopim Um dos estopim Sedentarismo A pessoa fez uma afirmação Tão imbecil Mas tão generalista Mas tão senso comum Mas tão conversa de bar E a conversa normal mesmo Que é conversa sem responsabilidade E eu peguei leve pra cacete Eu falei Não Deixe quieto Nem vou ser nerd aqui Eu até peguei leve mesmo De propósito peguei leve Mas Mesmo pegando leve Eu relativizei Porque Foi uma afirmação Meio idiota E eu fiquei meio assim Uma afirmação do tipo Sedentarismo A causa de todas as doenças Aí Meu Não Não sei muito Mecim Sedentarismo Nem sequer é uma doença Em si Necessariamente Ele pode gerar uma doença Ele pode gerar uma doença Mas ele não é necessariamente Uma pessoa pode viver em coma Por vários anos Uma pessoa pode viver Paraplégica Por vários anos Então Lógico que tem doenças Lógico que tem doenças Mas cara É de uma É de uma superficialidade afirmativa Tão irritante No meu ângulo Tão irritante Tipo de superficialidade Afirmativa Falei Deixa quieto Eu não vou comentar Nem nada Vou só Fazer small talk Aqui Small talk De conversa aleatória E foi Conversa aleatória Me entendia demais Nossa E eu estou fazendo Eu só consigo conversar Conversa aleatória Small talk Com as pessoas na internet Porque não dá Para conversar De maneira profunda Quando eu converso De maneira profunda Dá problema Agora mesmo Estou tendo uma conversa Novamente Porque as pessoas Vêm atrás de mim E aí eu falei Já que você vem atrás de mim Eu vou conversar a sério Eu comecei a conversar a sério Aí eu já joguei Uns argumentos ali Tão pesados Que eu não sei Se a pessoa aguenta muito mais Não é argumento De eu querendo ser arrogante É argumento De eu entender No intelecto Analisando as coisas Claro que eu analiso Do meu jeito Eu analiso Com meus viés Mas eu estou argumentando Se a pessoa Argumentar contra A gente vai entrar Num debate Mas o meu problema E o problema também Da pessoa É que ela não vai conseguir Argumentar Algumas coisas Contra Porque se ela tentar Argumentar contra Ela vai entrar Em vários problemas E é meio que Armadilhas Que eu monto Pra mim poder Ter argumentos posteriores Porque é muito divertido Ter argumentos posteriores Que eu vou Reelaborar Repensar Ou seja Eu já estou Com o quebra-cabeça Montado na cabeça E já sei o que Falar em vários eventos É como um jogo De xadrez Pra mim Eu já sei o que dizer E já sei como Analisar Já sei como concluir Antes mesmo Da conversa Ter existido Pelo menos E é uma conversa Que eu tenho Plena consciência Até parei na conversa Eu não respondi Deixei ali Pra 12 horas Parada Porque eu queria Ter uma cabeça fria Pra não responder De maneira arrogante Porque essa primeira resposta Ia ser muito arrogante Então eu falei Não O ego vai dominar Vou deixar quieto Aí eu respondi Da segunda vez Já estava mais tranquilo Não foi arrogante Foi mais intelectualizada Foi mais neutra Foi mais Mais respeitosa Mas respondi Mas também é complicado Também de debater Porque os argumentos Que eu usei ali Foi No âmbito da conversa Foi bem difícil Tá É Bem chatinho Eu dou uns axiomas Filosóficos Assim bem complicados Escapar São bem armadilha Mas a pessoa Estava querendo Esse tipo de conversa Ela estava afim disso Ela pediu Aliás Ela pediu Pra eu argumentar Então Beleza Aí vamos Aí tá beleza Agora a outra pessoa Pediu o contrário Para de ser racional Para de ser professor Sei lá o que Para de ser filósofo Eu me senti Ofendido de verdade Ofendido de verdade Chegou num ponto Onde a pessoa falou Se você quiser conversar Normal De conversa Falei Não Não quero conversar Normal Porque Esse tipo de Menosprezo Da minha liberdade Expressiva É Dá uma liberdade De poder Para você E é um tipo De armadilha Onde Se eu argumento Alguma coisa Eu tô sendo racional Demais Então eu não posso Mais ser o mesmo Se eu falo Que eu tô me sentindo Mal Por esse tipo De situação Você fala Que eu sou vítima E aí eu entro Na armadilha Também Porque eu não posso Me defender E defender o meu intelecto Porque eu tô sendo vítima Então eu vou entrar Sempre num âmbito cíclico Onde qualquer coisa Que eu fizer Qualquer racionalidade Que eu fizer Qualquer vitimismo Entre aspas Que eu acabar Que eu acabar implementando Eu vou estar comendo Na tua mão Pelo argumento simplista O argumento simplista É Você é um porre E você agora Tá sendo autopiedoso Conversa que nem gente Conversa que nem gente Mas existe Conversa que é essa Que argumento que eu dou E linha de pensamento E raciocínio efetivo O que eu falo Na conversa Eu tenho que ficar falando Baboseiro Eu tenho que concordar Com as idiotices Que você fala Eu tenho que Não apenas concordar Mas Que diabos é isso Você fala um monte de bosta Eu tenho que falar Bater continência E fala bosta pra caralho Eu tava pegando leve Eu tenho que falar Que eu comi no almoço Que eu fiz no dia Que o dia foi cansativo E a mesma ladainha De todo dia Que o dia é cansativo Que o trabalho é estressante Que a vida é uma bosta Ou que o dinheiro acabou Que eu não posso falar De política de maneira séria Eu não posso falar De geopolítica Eu não posso falar De geografia Eu não posso falar De história Eu não posso falar De preconceito histórico De materialismo histórico Eu não posso falar De antropocentrismo Eu não posso falar De ética e moral Ou mesmo valores arbitrários Ou mesmo valores consolidados Que são paranoias morais Que excluem a diferença Onde eu estou? O que eu tenho que fazer Nessa conversa? Pra que serve essa porra? Aí eu larguei mão Entendeu? Eu larguei mão Nessa conversa Na outra eu tô conversando sério agora Nesse outro colega Eu tô conversando sério Espero que ele continue No âmbito da conversa Porque é uma conversa Que eu gosto muito É um tema Que eu achei muito interessante Vou até fazer vídeo Sobre ele depois É um tema muito bom E eu acho que é essencial Pra continuar Pensando sobre as coisas E uma outra coisa Que dentro dessa conversa Secundária Que desse cara Que tá pedindo Pra eu conversar de verdade Esse que tá pedindo Parece uma coisa Muito interessante Que é como o outro Se torna outro E quando ele se torna outro O preconceito Não é mais Agressivo É natural Toda vez que eu tenho Por exemplo Um cientista É a metodologia científica Se você quiser refutar A metodologia científica Você precisa ter credibilidade Know-how E um patamar De conhecimento Ou de agregamento De fatores ali Empíricos Ou alguma coisa do gênero Pra você conseguir Questionar o campo Do conhecimento Na filosofia é a mesma coisa Você não pode ser Um não historiador Da filosofia Você é obrigado A ser historiador Da filosofia Em todo o campo Do conhecimento Você percebe então Que ele tem um monte De camadas protetoras Camadas que chantageiam Você a conseguir As chaves Pra abrir as portas Pra adentrar as camadas Pra adentrar camadas Pra adentrar camadas Pra na mesma linguagem Na mesma metodologia Na mesma autoridade E na mesma credibilidade Finalmente você ser aceito No debate Se existem tantas camadas Tantas proteções Em tantos âmbitos culturais Qualquer tipo de cultura Que seja Exija esse tipo de chave E impeça Que você acesse essa chave Ou que Se você acessar essa chave Você já vai estar Moldado De acordo com a linguagem De acordo com as regras Do jogo Então você vai falar A mesma língua Daquele que te Obrigou o processo Obrigou a fazer o processo O processo te molda Você entra na academia Você vira um doutor Você vira um Esclarecido Intelectual Só que quando você Chega naquele lugar Lá que é o Sei lá O Olimpo O monte dos deuses Por assim dizer O monte dos intelectuais Você já é igual a eles Então você não consegue Então você não consegue mais Com tanta facilidade Voltar atrás E modificar A sua estrutura De pensamento A sua estrutura De metodologia Para refazer A filosofia E aquele que faz Por fora da curva Que não é bem Que não é mais um Digamos Um partidário Não é aceito No grupo Isso eu percebo muito E já falei várias vezes Da reincidência Do como os acadêmicos Tratam as pessoas Que não estão Com o título na mão Que não estão Com a história da filosofia Ou com sei lá Outro tipo de pesquisa É como se fosse Uma carteirada Você exige a carteirada Que é o processo Para que daí Você tenha a chave A chave que é Justificada pelo processo Que abra as portas Para você ser aceito No debate Isso é nojento É repulsivo Isso é preconceito Estrutural Não apenas Preconceito estrutural É preconceito De percurso mesmo Ele é Ele nasce Ele nasce Junto ao processo É preconceito De processo inevitável Para você ter O desfecho Você vai ter o processo E o processo Vai te moldar Com uma fábrica Até o preconceito Inserido Na veia Na genética Na identidade Do pesquisador Na identidade Do alteridade A alteridade Ela vai nascer Com preconceito E essa conversa Que eu estava tendo Com esse colega Eu cheguei Esse insight É impossível Você não ter preconceito Nesse âmbito Você vai virar Um debatedor E para você ser refutado Você vai exigir Do outro Um argumento Que seja Tão bem elaborado Tão bem aprofundado Tão denso Que o outro Vai ser obrigado A ter uma estrutura Ele E só se ele tiver Essa estrutura Ele pode argumentar Isso é estranho Então você não aceita Identidade alheia Você não tem Aceitação de diversidade Você tem A separação Dos territórios A separação Dos feudos E cada feudo Protege a si mesmo E cada feudo Não negocia com o outro A ciência não se transforma Só porque ela quer se transformar Ela só se transforma Se a própria ciência Se os próprios cientistas Que são do próprio A casa Dentro da casa De dentro pra fora Desejarem isso Mas qualquer outro Que não seja De dentro da casa É um inimigo E não apenas um inimigo É um Pária É um É um Como é que é No No tipo de sociedade Esqueci a palavra Espera aí Deixa eu pegar Um negócio caderno Fária serve Como palavra Mas ele é um É um estrangeiro Ele é alguém Que não tem liberdade Pra Compartilhar Do território Compartilhar Do argumento Do debate Essa é uma das minhas críticas Ao intelecto A racionalidade A faculdade A academia Em geral Ou ao modo Como a sociedade Se fomenta Em hierarquia E poder Hierarquia Poder e castas Né Porque o outro Sempre vai ser o outro O outro Sempre vai ser Submetido a um poder Que é um poder É Da própria constituição Da identidade Daquele que está Investigando o mundo Quando você investiga O mundo Você cria É Autoridade E essa autoridade Ela vai engessar você Na parte de você Ter flexibilidade Pra trazer o outro Pro Mesmo patamar De dignidade Não traz o outro Pro mesmo patamar De dignidade Então É só Pessoas extremamente humanas Na filosofia Das ciências humanas De éticas De éticas da generosidade De éticas do caráter Onde o caráter A generosidade E a gentileza Entre outras coisas Outras características Que conseguem Olhar pro outro Como igual Olhar pro outro Como alguém Que pode estar Dentro do debate Mesmo sem Fazer parte do processo Estar dentro do debate Sem fazer parte do processo Isso é fundamental E quando eu sou professor Eu tento fazer isso Eu não estou nem aí Se você não sabe Nada de filosofia Você faz parte do debate E não precisa fazer parte do processo Tá Se a opinião Sobre aborto Sobre Sobre certo e errado Sobre armas É equivalente a minha Você não precisa Estar dentro Do processo Não precisa Mas você é parte do debate Tá Essa consideração Essa gentileza É necessária E isso eu não vejo Em lugar nenhum quase Sabe É muito raro E eu sofro isso O tempo inteiro Porque eu não sou Parte do processo E não sou aceito No debate Não sou Não sou Não tenho a credencial Não tenho a chave Pra abrir as portas Eu tenho que ter Todo o processo Pra poder Estar ao lado E eu acho Isso brutalíssimo Esse é o insight Junto ao outro insight De eu ser um outro De pela minha chave Pela minha Pela minha identidade De estar em um ambiente Ali Uma espécie de cúpula Em bolha Eu fui negado Por ser da bolha Da bolha De quem faz As coisas De certos tipos De certa elaboração De quem pensa De certo modo O que me machucou Um pouco Mas ao mesmo tempo Eu compreendi Que eu sou tóxico E sou mesmo Tá Por que eu sou tóxico Porque exercer A minha liberdade A minha identidade Ela faz mal Para as pessoas Então tem que tomar Muito cuidado E eu não tomo cuidado Porque eu não gosto De ser negado Eu quero ser o mesmo Então eu tenho Que encontrar um equilíbrio E eu tô pensando Como é que eu vou fazer ainda Eu não sei Mas eu tô pensando Em como eu vou encontrar Um equilíbrio Em relação a isso Porque jogar na minha cara Uma coisa muito importante Muitíssimo importante Não quero machucar as pessoas Eu sempre soube Que machucava as pessoas Eu sempre soube Que era uma pessoa corrosiva Tóxica Mas agora eu entendi Com mais a profundidade Sobre isso Sabe Com um pouco mais De experiência Vivendo e aprendendo Literalmente Eu não tenho como falar Vivendo e aprendendo E agora eu tenho que entender Como é que eu vou superar isso Porque Eu sou péssimo Em small talk Cara Não consigo E é por isso Que eu sou antissocial também Então Eu sempre vou com Falando Eu posso falar desse assunto Será que esse assunto tá bom? Tá irritante? Quer que eu pare? Eu faço isso de vez em quando Depende da conversa Tem conversa que eu deixo fluir Eu vou testando Se a pessoa entra Na conversa mais profunda ou não Se ela quer ou não debater Eu vou Mudando a dificuldade Da conversa aos poucos Eu vou aumentando a dificuldade Será que depende Do meu humor também Tem vezes que eu já vou direto Para o nível 10 E dane-se É uma coisa meio equivocada Da minha parte Eu faço isso também E Tem vezes que a pessoa Também já leva para o nível 10 Eu tenho que ir para o nível 10 também Porque ela quer levar O debate mais para o alto Igual fizeram agora Levaram para o nível alto Eu julguei para o nível alto Mas é isso É complicado conviver Nesse mar de valores E mar de forças humanas Na sociedade Mas a ideia era Mais ou menos essa Nesse vídeo Era mais Expor Nem sei o título que vai ser É expor um pouco Esse conflito que eu tive Entre duas pessoas Uma pessoa inicialmente Me negou completamente A outra me convidou A ser eu mesmo E Na que me negou completamente Eu tive que parar de conversar Porque eu me senti muito ofendido Com Com esse tipo de argumento De que você Ou conversa de acordo Com as minhas regras E de acordo com o meu tabuleiro Ou vai a puta que pariu Eu não quero fazer Parte do tabuleiro dos outros Eu não pedi para a pessoa Fazer Outra coisa que ela mesma Eu não pedi para ela ser Outra coisa que ela mesma Eu nunca fiz isso Mas ela pediu Para eu ser outra coisa Que não é o mesmo Então eu falei Cara, você é desrespeitoso Eu caí fora É vitimismo? Dane-se ser vitimismo Eu não vou fazer essa regra No jogo Já a outra não A outra pessoa falou Vamos conversar Eu quero ouvir a sua voz Eu quero ouvir o seu pensamento Diga aí o que você acha Me explica isso aqui E eu expliquei Eu dei a minha visão Eu fui sincero E eu peguei pesado Porque ele pediu para ser o mesmo Tá? Eu vou brincar Eu vou ser sincero Eu vou respeitar a sua A sua É A sua Seu convite Tá? Vou respeitar Aí se você pedir para eu diminuir Eu diminuo Mas não me negue Não fale assim Ah, não pode falar isso Não pode falar aquilo Não pode ser intelectual Não pode ser racional Não pode pensar Aí quebra minhas pernas Aí eu vou fazer a mesma coisa Que eu fiz com a outra pessoa Tchau, mano Tchau Fica na tua Fica na minha Vamos embora Aconteceu já de outros jeitos Na minha vida Mas não tão claro assim Nunca foi tão Na luz do dia Essa foi a primeira vez Que com todas as palavras Jogaram na minha cara E foi interessantíssimo Aprendi pra caramba Mas ao mesmo tempo É muito estranho Sabe? Não tô brincando É muito estranho E eu tô tentando ser Nunca jamais fazer isso Com outras pessoas Só é você Não interessa Você não vai ser parte Do debate Se você tiver chantageado Você Não precisa fazer parte do processo Você faz parte do debate Como eu disse antes Tá? Isso é fundamental Pra mim Sua identidade É aceitada De todos os modos Você pode ser o que você quiser Eu vou debater com você Eu faço com os alunos Eu debato com eles Mesmo sendo bolsonarista Nazista O que ele for Eu debato com eles Eu não vou fugir do debate Eu enfrento o debate Mas é isso Pessoas que vão Filosofia viva Filosofia marginal É meio estranho Eu não sei no título Isso aqui Eu vou pensar Depois que eu reouvi ele Mas por enquanto É isso aqui Tá? Mal uso aí Acabou por aqui E é grato Porque ele me ouviu E falou Usa aí Desculpa ter o sonoro Ser diferente Porque o outro Tá offline E não consegui Gravar a tela Com o outro Assim que puder Eu volto com o outro Apesar de que eu acho Que essa aqui É mais interessante É mais legal É bonito Eu gosto de post-rock Mas é da direita Tutoral Então É ruim de usar Tá? Então Falou Usa E até mais Tchau